No momento da prisão, os acusados foram encontrados com drogas. A operação foi comandada pela Delegacia de Entorpecentes, a DEPRE, e prendeu dois foragidos da Justiça, Laércio Batista Pereira, o vulgo magão, e Elielson da Silva Martins, o bodozinho. O Laércio saiu, confessou, que saiu, foi matar um desafeto em Campo, maior segunda-feira. Chegou lá, matou, deu três tiros, depois foi dar um tiro na cabeça, depois pegou o ferro do elemento e o dinheiro e saiu. Os dois cumpriam pena na penitenciária Major César, em regime semiaberto, e desde que fugiram, passaram a praticar crimes. Estes elementos, o Laércio, que é conhecido como magão, ele foi preso num sistema prisional na casa de custódia. Lá ele já matou vários desafetos. E foi para o regime semiaberto. Não compreendo, e não só eu que não compreendo, eu acho que toda a sociedade permanece um elemento de alta periculosidade, um elemento sanguinário, um elemento que só fala em matar, pratica assaltos, é traficante, é usuário de droga, um elemento que está num sistema semiaberto, saindo de lá para matar, para assaltar e para praticar o tráfico de entorpecente. Com a prisão dos dois foragidos, a polícia conseguiu chegar até a casa da mulher de um deles e apreendeu uma grande quantidade de papelotes de crack e cocaína, além de uma balança de precisão. Todos eles, eles estavam todos reunidos, estavam marcando local e hora para se juntarem sete elementos que o faziam um assalto em Demerval Lobão, a um comércio que ia render muito dinheiro. Eles confessam tudo isso.